Eu tô saindo aqui do Museu Inca agora, não podia bater foto nem nada, mas eu filmei e botei algumas imagens aí pra vocês verem. E eu gostei bastante, fala muito sobre a história aqui de Cusco, dos povos que viveram aqui e tudo, foi muito legal. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente tá aqui por sorte nesse café que é alto e aí tá tendo desfile agora aqui na praça, que eu acho que é sobre o feriado de hoje, né, porque aqui é feriado hoje. E eu acho que esse desfile deve ser por isso, né. E aí 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 Estamos aqui no meio de um monte de pedra. Pedras e pedras e pedras. Antigas, de preferência. Ok, agora eu entendi o que a gente está fazendo. A gente comprou o ticket para conhecer algumas ruínas, tá? A gente foi em uma agora. Eu paguei 70 soles para conhecer em um dia. São 4 ou 5 ruínas. A gente foi agora em uma que vocês viram aí e estamos indo para a outra. Vamos lá! E aí 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 Está vendo aquilo ali Aquele monte de casinha É Cusco Grande, hein? Muito bonito ver daqui A gente A gente parou numa loja aqui Eu comprei um ponte Olha pra mim, gente Eu não sei nem se eu vou usar no Brasil Mas eu comprei Porque eu achei tão bonito E foi 60 soles Se eu comprasse lá Se eu comprasse lá na praça de armas, né? Praça das armas É Tava tipo 130 soles por aí E aí E aí Eu comprei Vou ver se eu acho um parecido Pra mostrar o que eu comprei Comprei dessa cor Diga olá para o Brasil Oh, claro Por que não? É filme? Eu tenho uma camiseta de Brasil Tinha? Sim Eu sou incha de Brasil Não sei se você quer Com aé, vai Eu sou incha de Brasil Que coisa Que coisa Que coisa E 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto